O papel do nutricionista, junto a um paciente que teve pólio, é conhecer a vida alimentar dele. Daí eu pergunto qual o horário habitual que você acorda e a gente vai conhecendo as escolhas e a gente vai direcionando para que ele esteja bem alimentado, para que ele tenha mais disposição, menos fadiga, melhore a digestão, melhore a absorção dos nutrientes. Então a gente faz uma orientação já no primeiro momento. Na minha experiência com pacientes com pólio, com síndrome pós-pólio, eles vêm com a queixa de fadiga, de aumento de peso, de falta de disposição. Então quando a gente começa a modular essa alimentação, eles dizem, nossa, a minha fadiga melhorou muito, mas isso tudo em função de uma refeição balanceada, equilibrada. Também peço muito a eles que tenham uma variação, para não ter uma monotonia. Diminuir alimentos industrializados. Eu explico que alimentos industrializados são ricos em calorias e pobres em nutrientes. Então a gente tem que comer um alimento mais natural, ricos em nutrientes, com menos calorias. Daí eles se sentem mais dispostos, elimina peso. E um fato que é importantíssimo, que eu reforço, é a importância da mastigação. Comer com atenção, prestando atenção na mastigação, para melhorar digestão e absorção dos nutrientes. O meu trabalho no Instituto Jorge Nicole tem sido assim, o paciente sente a necessidade de conhecer mais sobre a vida alimentar dele e eu faço o acompanhamento. Então eu entendo quais são as queixas, como é que estão os exames de saúde, e aí eu explico da importância de comer balanceadamente, de ter uma quantidade correta para modular, para não haver ganho de peso. E se necessário, a gente também trabalha a perda de peso, o emagrecimento. Na minha experiência, já conseguimos emagrecimento dessa população e eles ficam felizes, né? Porque isso facilita a vida, facilita a transferência, quando eles precisam fazer uma pesagem, eles falam assim, nossa, agora eu estou bem mais lépido. Então tudo isso facilitou bastante e eu acho que eles têm um ganho positivo muito grande. Pela nossa experiência, o melhor mesmo é ter uma alimentação saudável. Então, comer bastante frutas, verduras, legumes, fazer a variação, não existe um alimento específico. E também, conforme o caso, a gente faz um fracionamento. Daí então ele vai se alimentar várias vezes ao dia, não vai ter tanto peso e vai melhorar também a questão da respiração. Sempre oriento os pacientes que eles devem comer antes de fazer atividade física, não muito, né? Mas eles têm que comer e após a atividade física, a gente também já programa uma refeição. E falo para eles que isso é extremamente importante. A gente não pode deixar que ele vá em jejum ou comendo muito cedo e depois ele pode passar mal. A orientação que a gente dá é assim, vamos ver quais são suas escolhas. Tem usado muitos embutidos, qual a frequência da carne vermelha, o shoyu. Daí eu deixo bem claro a quantidade de sódio que está diretamente ligado com esse excesso de água, né? Que então vai dar esse inchaço. Se esse paciente tiver comorbidades, né? Ele já está com uma hipertensão, ele está com gordura no fígado, com outras, com diabetes. Daí é realmente necessário. Mas que a gente não pense que, ah, eu estou acima do peso, estou com dificuldade de emagrecer, eu vou fazer a cirurgia de estômago. E daí a gente faz um acompanhamento, a equipe de nutrição junto com o médico para ver o que é melhor, né? A gente está orientando. Como eu disse, né? A gente precisa tomar muito cuidado com alimentos industrializados. Geralmente ele é rico em sal ou em açúcar ou em gordura ou rico nos três. E não vai estar nutrindo, ele vai estar só mesmo trazendo calorias. Então a gente tem cuidado com esse tipo de alimento. Ele é prático, ele é fácil, ele é gostoso e barato. Mas será que é bom para o nosso corpo?